Nega fi, tá pai, pai, pai A fanfic tá embaçado, me chama de vida rasa Tô sem prima do avião, online na G voada A fi tem mais tarde, pra nós sacudir um barraca A novinha ficou maluca, meu tchau pro namorado Tá crazy, tá solteira, meu tchau pro namorado As quatro horas da manhã, o meu bonde tá formado Tá crazy, tá solteira, meu tchau pro namorado Pras casada é tchau, na solteira é vapa Tá crazy, tá solteira, meu tchau pro namorado As quatro horas da manhã, o meu bonde tá formado Pras casada é tchau, na solteira é vapa A novinha ficou maluca, meu tchau pro namorado Tá crazy, tá solteira É isso aí, porra Tchau pro namorado Tá crazy, tá solteira, meu tchau pro namorado Tá crazy, tá solteira, meu tchau pro namorado Tá crazy, tá solteira, meu tchau pro namorado